O que você tá fazendo aí agora, papai? Agora terminou ali que ficou com a capa ali, ó. Tá ficando bonitão, né? Ficando, né? A bandeira do Brasil? Não, é. As cores da bandeira, né? É, né? Deu. Agora vamos ver se consigo, ó. Recortar? Vou usar a tesourinha aqui, ver se dá pra recortar agora um pedaço aqui, ó. É, mas não precisa recortar tão bem também, né? Não, é só pra poder fazer o acabamento. Tá ficando bem negão, né, papai? É, dependendo da gente ter que ver se como conforme tá o vento, se não é a argilha, né? É. Vamos fazer a raviola ainda. É mesmo. Depois vamos fazer a raviola. Pra esse aqui, porque a raviola tem que ser grande. Sabia? Não. Esse é uns 10 metros quase a raviola. Esse aqui é imenso. Aí, se tiver muito forte o vento, eu não sei não se vai conseguir erguer. Porque se tiver muito forte o vento, você pode até quebrar. É. Porque ele é muito grande, pega muito... Ele pega muito vento, ó. Ó, olha o tamanho. Ó. Olha o tamanho, Piau. Ô, louco. Agora vamos recortar. Ó, tamanho. Esse aqui com um pouquinho vento, ele sobe. Aí, a raviola começa daqui. Nossa. Aqui, ó. Tem que fazer um piquinho aqui. Fazer um piquinho. Tem que fazer em todas essas beiradinhas aqui? É, tem que fazer em todas essas beiradinhas aqui, né? Isso, é. Essas lugarzinhas. Assim, ó. Aqui. Entendeu? Ó. Não é tão difícil fazer pipa, não? Não. O mais trabalhoso é o vareto, porque daí tem que ser uma opção aqui. De saiba, né? De saiba, mexer e usar faca, né? Uhum. E a criança usa faca perigoso. Agora, vou pegar aqui no chão. Dá isso já. Passa lá. Tá vendo aqui? Não é nem difícil, né, pai? É fácil, né? Ah, você tem que ter paciência, né? É, só não pode usar faca, quem é criança. Liga a faca, só. É, só pode há mais de 18 anos, né? Ser responsável, né? É. Entendi. Sem perigo.